Bruno, primeiro gol, André, Volante, André, Bolão, Bruno, Capitão de C, Galeguinho, Galeguinho, Luiz, Sejão, Golias, Sejão, Cortopil, Valber, Bolão, Preto, Para Galeguinho, marcar o terceiro, Volante, Bruno, André, Contou o Pentelho, Está o Pentelho, vai entrar Capitão Wheels, Bárbara, Escanteio, Levy, André, Roberto, Cortopil, Bruno, André, Agora, Jogão, Levy, Sejogando, O Valber, Capitão, Golias, Dig, Toinho, Está valendo, Golias, Sejão, Luiz, E aí 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 o 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 galeguinho o o o o o o o o